As rodas do túnel girando vão O motorista do túnel é o herói O motorista do túnel é o herói As portas do Tune fazem tic 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 As portas do Tune fazem tic 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 O Tune quando pula fazúsica O Tune quando pula fazúsica Os passageiros dizem sim, sim, sim Os passageiros dizem sim, sim, sim As rotas do túnel girando vão Girando vão, girando vão As rodas do turni girando vão O motorista do turni é o herói É o herói, é o herói O motorista do turni é o herói É o herói, é o herói Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A roda do ônibus gira sem parar Sem parar, sem parar A roda do ônibus gira sem parar Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpadores fazem xux, 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 xux Os limpadores fazem xux, 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 por toda a cidade O motorista diz passe para trás Para trás, para trás, para trás O motorista diz passe para trás Por toda a cidade As pessoas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Por toda a cidade Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda Ela faz... Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? Que divertido, não é mesmo? Vamos cantar com as letras A, E, I, O, U! Agora com a letra E! Agora com a letra I! Agora com a letra O! Agora com a letra U! Mô, 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 mô Quero mais herói rei! Quero mais herói rei! Amigos, quem conhece a vaca Laura? A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda E ela faz... Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça, tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e uma cauda Que ela faz Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! As rodas do gol giram sem parar Sem parar, sem parar As rodas do gol giram sem parar Pela cidade As portas do gol se abrem e fecham, se abrem e fecham, se abrem e fecham As portas do gol se abrem e fecham, se abrem e fecham A buzina do gol faz plim-plim-plim, plim-plim-plim, plim-plim-plim A buzina do gol faz plim-plim-plim, plim-plim-plim O limpa vírus faz swish, 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 swish As crianças do gol se abrem e fecham, sobem e fecham, sobem e fecham, sobem e fecham As crianças no maus comem am, 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 am As crianças no maus comem am, 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 am As crianças no maus comem am, 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 am As crianças no maus comem am, 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 am Um motorista faz Um motorista faz As crianças acordam sim 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 As crianças acordam sim 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 Atenção, atenção Que levante a mão Quem está me escutando Vamos todos Levantem as mãos Muito bom Agora sim Quando eu falar Que levante a mão Quem é cachorrinho Vocês vão me responder Au, 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 au Agora é com vocês Au, 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 au E se eu disser Que levante a mão Quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Muito bem E se eu disser um passarinho Piu, 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 piu Muito bem Agora vamos cantar Que levante a mão Quem é cachorrinho Au, 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 au Que levante a mão Quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Que levante a mão Quem é cavalinho E levante a mão Quem é um patinho Quá, 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 quá E levante a mão Quem é uma vaquinha Mu, 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 mu E levante a mão Quem é passarinho Piu, 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 piu Viva Muito bem, criançada Vamos cantar de novo Sim Vamos Que levante a mão Quem é cachorrinho Uau, 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 uau Que levante a mão Quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Que levante a mão Quem é cavalinho Que levante a mão Quem é um patinho Quá, 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 quá Que levante a mão Quem é uma vaquinha Mu, 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 mu Que levante a mão Quem é passarinho Quiu, 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 quiu Muito bom, criançada Uma salva de palmas Pra quem fez o som do cachorrinho Da ovelhinha Do cavalinho Do patinho Da vaquinha E do passarinho E agora Que levante a mão Quem fez todos os sons Quero mais herói Quero mais herói Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Enquanto brincamos O lobo virá Enquanto brincamos O lobo virá Seu lobo está... Estou vestindo a calça Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Enquanto dançamos O lobo virá Enquanto dançamos O lobo virá Seu lobo está... Já estou quase vestido Falta pouco Vamos brincar no bosque Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Enquanto pulamos O lobo virá Enquanto pulamos O lobo virá Seu lobo está... Já consigo vê-los Já consigo vê-los Eu pegarei vocês Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque Enquanto seu lobo não vem Enquanto cantamos O lobo virá Enquanto cantamos O lobo virá Seu lobo está... Estou aqui E vou pegar vocês Enquanto corremos O lobo virá Enquanto corremos O lobo virá Sou o lobo Muá ha 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 Quero mais herói Quero mais herói Amigos, vamos passear com a roda do ônibus Vocês querem vir? Sim! A roda do ônibus roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda, roda Pela cidade Olhem! É um caminhão! E olhem! É uma bicicleta! A roda do ônibus roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda Pela fazenda Uh! Olhem! É uma vaca! E ali está um beira! Oi, cavalinho! A roda do ônibus roda, roda, roda Roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda Pela floresta Oh! Olhem ali! Um leão! Um leão! E ali está o oracotango e a oracotango Oi, papagai! A roda do ônibus roda, 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 roda Roda, roda, roda Roda do ônibus roda, roda Pela deserta Uh! Olhem! Um camelo! E ali um beijão! Oi, cabrinha! A roda do ônibus roda, roda Roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda Pela cidade Claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Cinco sapinhos lindos No tronco bonitinhos Comem insetos gostosinhos Nham, nham! Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem quatro sapinhos bonitinhos Rebbit! Rebbit! Uou! Quatro sapinhos lindos No tronco bonitinhos Comem insetos gostosinhos Nham, nham! Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem três sapinhos bonitinhos Rebbit! 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 Três sapinhos lindos No tronco bonitinhos Comem insetos gostosinhos Nham, nham Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem dois sapinhos bonitinhos Rabbit, rabbit Uh! 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 Dois sapinhos lindos No tronco bonitinhos Comem insetos gostosinhos Nham, nham Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem um sapinho bonitinho Rabbit, rabbit Uh! 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 Um sapinho lindo No tronco bonitinho Come insetos gostosinhos Nham, nham Pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Não tem sapinho bonitinho Rabbit, rabbit Tipo assim, assim, tapinho bonitinho Uh! kortinho� Ah! Uh! Ah! Oh! Quero mais herói, rei! Quero mais herói, rei! Vamos todos! Balançar como um coqueiro Os amigos saem pra dançar E eles dançam sensacional Os amigos saem pra dançar E eles dançam sensacional Balança, balança, como um coqueiro Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional Balança, balança como um coqueiro Balança, balança como um coqueiro Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Todo mundo batendo palmas Vamos dançar As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional Balança, balança como um coqueiro Balança, balança como um coqueiro Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança, balança para um lado Balança, balança, para o outro lado Balança, balança! Quero mais herói! Quero mais herói!